Vida. O que é a vida? Vida é quando você tem fé em você e você cresce, você evolui. Vida é quando você tem um filho que nasce, ama ele até quando você fica velho, tá do lado dele. Vida é respeitar o próximo, é amar o próximo, é viver nessa terra. Vida é cuidar da vegetação, cuidar da fauna e da flora, cuidar de tudo que for possível, evitar jogar lixo no chão. Vida é você se alimentar bem e saudavelmente e se você estiver um pouco acima do peso, é só comer vegetais. Retire o máximo que der de carboidrato, mas coma um carboidrato, mas bem reduzido. Isso dá vida, isso lhe dá o peso que você precisa para o seu corpo voltar ao que é. Vida é amor próprio, vida é estar na terra, poder tocar no outro, poder conversar com o outro, isso é vida. O que é a morte? A morte é o contrário da vida, mas ela é outro estágio. Mas eu sei que a gente vive muito melhor vivo, então viva melhor, viva cada momento que você puder e se cuide, tenha saúde. Tem gente que fala para mim, que só toma algumas cervejas, toma uísque, passa a vida tomando uísque, fumando. Só quem não sabe, o fígado sofre, o fígado, como outros órgãos, eles sofrem pâncreas, tudo isso envolve doenças. Diabetes, por exemplo, do tipo 2 e outras diabetes que a gente conhece, até umas pequenas que você nem imagina que tem, isso tudo evolui no seu corpo e com o tempo ela se mostra, quando você estiver mais velho. Então se alimentem bem agora, não adianta tentar se alimentar depois que você já fez de tudo na vida. Não, façam isso, se alimentem bem. E a propósito, tem gente que fala que álcool não faz mal, mas deixa eu deixar bem claro uma coisa disso. O álcool, ele só é tolerável pelo organismo, mas ele é um veneno sim, o álcool acaba com as células, ela resseca, tira a água das células, isso não faz bem. Se fizesse bem, tinha na natureza, você tomava álcool do lado do rio. Então isso é só uma metáfora para você entender. Álcool sim, faz mal e muito mal. Ainda mais esse tipo de álcool que fazem com muitos produtos químicos, pior ainda, que nem é o álcool natural, não é nem destilação natural. E mesmo a destilação natural, vocês têm que tomar cuidado. Esse álcool, ele faz mal, sempre fez. Fumar, fumar sempre fez mal. Qualquer um, qualquer fumo. Tem gente que fala, eu tomo narguilha. Dá na mesma. Você vai passar mal uma hora ou outra, você vai se sentir mal. Você pode pegar um câncer. Então, tomem cuidado. Vida é importante. Vida e saúde andam juntas, tá? Então fiquem com Deus, compartilhem, quem precisar. E por favor, não deixem de viver com saúde sempre. Fiquem com Deus, tá? Compartilhem, se inscrevam no canal se quiserem mais alguns vídeos. Podem comentar, eu agradeço. Pode dar deslike se não gostar, não tem problema. Aqui a gente escuta e aqui a gente tem que saber, a gente tem que saber escutar e tem que saber falar, não é mesmo? Quem fala também escuta. Então fiquem com Deus.